Já pensaram em um... Já jogou... Meu pai amado, devia ter quedado um roteiro pra falar isso, porque eu... O que que eu sou assim, sabe? Enfim, vamo lá começar o vídeo. Você já jogou Little Alchemic? Não. Aí não tem muito o que eu fazer, mas basicamente, esse jogo aqui tu junta as coisas e minuquilada, tipo assim, água com fogo, e é infinito, tá? Porque eu acho que é uma Yacht que faz o negócio. Demorou um pouquinho pra fazer. Fogo e água da Stink, deve ser pressão. Pressão com pressão da nuvem. Nuvem com nuvem da chuva. Chuva com chuva da Rainbow. Rainbow com Rainbow 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 da Rainbow. Rainbow com... Limpa tudo. Então, você entendeu. Terra com Rainbow. Ah, tá. Deixa por tempo ali. Cara, eu vou colocar vento com nuvem. Vai dar o que? Tempestade. Duas tempestades, né? Tornado. Tornado na Terra. Tornado na Terra. Poeira? Poeira com poeira dá areia. Areia com areia da praia? Não, é deserto. Deserto com água. Oasis. Cadê aqui? Não. Cadê? Areia com... Areia? Areia? Areia com água dá praia, provavelmente. É mesmo, é? Areia com água dá... Isso, boa. Praia com praia dá o quê? Copacabana. Imagina. Não. Tornado com ases. Dá pó de volta. Oasis com fogo. Taca fogo no... Deserto de novo. Vento no deserto. Tempestade de areia. Tempestade de areia com tempestade de... Tempestade de... Pó? Tempestade de pó. Tornado de volta. Ok, tá. Fogo com fogo. Vulcão. Vulcão com vulcão. Montanha. Montanha com montanha. Montanha range. Vai indo. Cara, ficou um ciclo infinito aqui, tá bom. Vamos tacar fogo na praia. O que acontece? Sol, tá. Ok. Sol com sol. Sol com sol não é girassol, mano. Na moral. E girassol com água? Os girassóis são sóis, mano. Confirmado? Ai, meu Deus do céu. Montanha com sol. Não faz o menor sentido isso, mas... Opa, dark mode. Vambora. Nuvem com fogo. Raio. Raio na terra. Tá bom, não faz o menor sentido. Oh, será que não? Como é que eu crio humano, véi? Raio na terra dá vulcão, né? Se eu... Se eu pegar esses elementos aqui e tentar misturar com areia. Por que é que tem areia, não tem? Aqui, Sandy. Glass. Glass com glass dá window. Window com window. Glass, eu tenho que criar tijolo pra eu conseguir ir avançar. Ou seja, a água não tem terra, não. Tem água, não tem terra. Planta. Árvore. Floresta. Amazônia? Não. Jungle. Jungle é tipo floresta tropical, né? Tá, ficou num ciclo. Rain forest? O que é rain? Cara, eu não sei o que é rain. Mas vamos indo. Aí fica num ciclo finito, né? Deixa eu tocar fogo na floresta. Sunflower com água. Dá sol. Planta com vento. Dandelion. Dandelion com dandelion. Dandelion pet. Dandelion pet com mais uma dandelion. Se eu ir colocando água nas coisas. Dá lago. Se eu criar... Dá oceano. Oceano com oceano. Dá mar. Não sei como, mas tudo bem. Se eu colocar mar na floresta. Eu crio uma ilha. E o conjunto de ilhas. Um contin... Se eu pegar vários continentes. Vai virar um planeta, correto? Não. Vai virar pangeia, mano. Se eu colocar duas pangeias. Eu viro um super... A pangeia não era um super continente. Como é que eu pego duas pangeias. E faço um super continente. Incrível isso. Super continente. Eu crio um... Ah, crio de volta a pangeia. Ué, duas pangeias igual a um super continente. Porém, duas super continentes igual a uma pangeia. Que incrível isso. Continente com dandelion. Dandelion. Terra e fogo dá o quê? Lava. Terra e vento. Dá pó. Terra e água. O que eu tinha feito mesmo? Como é que eu fiz o planeta, véi? É terra e água? É terra e vento. Não, é terra... É terra o quê, véi? Terra e água mesmo? Planta. Não, planta isso. Estre... Sol com estrela da super nova. Super nova com super nova da black hole. Black hole com window. Buraco de minho... Eu criei buraco de minhoca, tá? Black hole deve ser o fim, né? Não, wormhole... Black hole, é, esse é o fim. Sol com planeta... Dá sistema solar... Sistema solares dá galáxias. Deixa eu criar mais galáxia. Volta a ser buraco negro, é. Vou pegar black hole com lava. Faz sentido um pouco. Galáxia... Com continente, vai. Universo... Galáxia com universo cria o cosmos, tá? Cosmos com universo cria o galáxia. Cosmos com... Flor. Eu crio sol, tá? Cara, eu acho que os elementos... O segredo é os elementos... Os primeiros elementos, velho. Peraí, água, fogo, vento e... Ah, é? É porque essa terra aqui não é de planeta terra. Essa terra aí é de chão, né? Porque tá o planeta aqui, velho. Planeta mais terra da lua. Planeta mais terra da lua. Planeta mais terra da lua, tá? Planeta mais terra da lua. Lua com fogo, tá? Eclipse, tá? Faz muito sentido. Eclipse... Água com vento da onda. Onda no eclipse da tsunami. Tsunami na lua. Tidal wave. O que é Tidal wave? Eu não sei. Eu não vou pesquisar agora, né, mano? Sei que pesquisa aí, mas... Faz sentido? Comenta aí embaixo se faz sentido Tidal wave, tá? Hum... Sandstorm com Tidal wave tsunami. Coloca o tsunami no cosmos aqui. Black hole, tá? Se eu colocar... Multif... Como é que eu criei multiverso? Cara, eu crio umas coisas... Do nada, velho. Multiverso. Se eu tacar fogo no multiverso. Eu crio o Big Bang. Agora que tudo começou. Cara, eu tô travado no universo, velho. Na moral, como é que eu faço pra chegar... É que depende da IA, né? Se eu colocar um deserto no oasis. Eu crio... Uma miragem. Miragem na praia? Não. Acho que tem como miragem virar algo bom. Big Bang, mas miragem no universo? Não. Miragem na jungle, oasis. Window na jungle. Eu crio macaco. Macaco, meu macaco? Da macacão. Macacão com macacão. Da gorilão. Gorilão com gorilão. Da gorila. Gorila com gorila 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 da gorila. Gorila com gorila... Tá bom. Eu tenho um macaco. O que eu faço com ele? Vamos pra trabalhar. Montanha. Vai pra montanha. Eu crio iete. Por que o iete é um cubo de gelo? Na moral, mano? Iete com iete. Da iete. Iete. Bota pra brincar com macaco. Eu crio pé grande. Pé grande com oasis. Da Sasquara. Pô, cara. Inesperado. Por que que eu só... Floresta com Big Bang. Então, será que dá pra criar vida? Será? Não. Pera. Põe o macaco no planeta. King Kong, velho. Eu tenho que fazer o Godzilla. Eu tenho que fazer o Godzilla. Na moral. Pra criar o filme aqui. King Kong vs. Godzilla vs. Kong. Na moral. O Kong vs. Godzilla. Tanto faz. Caralho. King Kong com Sasquatch. Da pé grande. King Kong... O Godzilla é da água. Então tem que ser oceano com o jungle. Vai. Pirata. Pirata com o macaco. Capitém com... Na moral. Kong. Capitão. É sério isso, velho? Na moral. Se eu criar pirata macaco. O que acontece, será? Cadê o macaco? Pirata mais macaco igual a capitão. Capitão Kong. Tá. Capitão pé grande. Vambora. O que que tu viu? Vocês quatro contêm com o pé grande. Na moral. Velho. Não era yet. Agora que o abominável homem e das neves. Capitão de novo. Volta seu yet. Tá bom. O Godzilla é... Oceano. Ou seja, com floresta. Não. Oceano com... Atlantis. Estíduos Atlantis com o Capitão. Aquaman. Aquaman com o King Kong. Ah, tá. Aquaman na floresta. Vai. Robin Hood, mano. Robin Hood, cadê? Tem pobre aqui, pá? Não. Tem rico aqui pra ele roubar e pobre pra ele dar? Não. Não tem. Vento no Robin Hood. Harry. Que que é Harry Kane, velho? Na moral. Que que é Harry Kane? Harry Kane é uma canção de Bob Marley. É sério isso? Que Harry Kane é uma canção do Bob Marley? Poseidon versus King Kong. Vambora. Ah, criou o... Não é... Não é poss... Vai, mano. Não é possível. Sério. Não é possível isso. Eu criei o Godzilla. Misturando King Kong. Com o... Poseidon. Cadê? Poseidon. Na moral que isso dá Godzilla, velho. Tudo bem que Godzilla é a baleia, mas a gorila. Então faz sentido um pouco. Mas Poseidon, é sério isso? Godzilla com Godzilla. Da Godzilla. Godzilla é único. Godzilla versus Kong. Vambora. Monstro. Tá, tá. Faz sentido. Monstro com monstro. Tá. Monstro. Sasquatch. Pé grande. Ih, pé grande e monstro. Da Yeti. Cara, eu fiz o reverso, né? Eu desmostrei tudo que era. Bominavam nas neves. Yeti. Vai ficar rodando aí. Poseidon mais monstro. Kraken. Kraken com Kraken. Leviathan. Leviathan com Leviathan. Monstro do... Monstro e monstro do mar. Que top. Ótimo. Lindo isso. Espera. Godzilla e monstro e Kong como monstro do mar. Ah, só inverte. Nossa, inverteu mesmo. Caraca, velho. Leviathan monstro da Kraken, é. Robinho de monstro. Troll. Troll monstro do mar. Kraken, é. Tá. Macaco. Ah, vai da King Kong, né? É. Tide the wave, vai. Tsunami. Nem sei que negócio é esse. Monstro de fogo. Dragão. Dragão e Godzilla. Porque o Godzilla é da água, né? Cadê Godzilla? Godzilla. Tome. Kaiju, velho. Mas Kaiju não é monstro já, não? Que negócio é esse? Eu tenho três palavras, igual. Kaiju com dragão, da Godzilla. Tá, Godzilla não é um dragão, mas... É um crime falar isso, mas tudo bem. Monstro com água da... Eu não sei o que eu esperava. Monstro mais água não ser monstro do mar. Monstro mais vento. Tornar. Tá bom, então. Vou aceitar essa. Monstro da fumaça. Pô, tudo de dragão agora, meu mano? Você é mais criativo aí, ô, Iá. Monstro do oásis. Mas sério que tem troll e ogro, velho, na moral? Deserto com monstro do mar da areia. Deserto com monstro da areia. Terra, Kaiju. Godzilla. Tempestade de areia, tempestade de areia. Tempestade de pó. Hurricane mais sia monster. Hurricane mais monster. Vambora. Monster com capitão. Crack. Monstro e eclipse. Vampiro. Vampiro com vampiro. Vampiro com Godzilla. Dra... Será que dá pra criar o Kong vampiro? Será? Vampiro Kong. Não é possível que eu fiz isso. Vampiro Kong mais Godzilla dá o quê? King Kong. Vampiro Kong mais ogro. Vampiro Kong mais dragão. Drácula. Vampiro Kong com Poseidon, velho. Poseidon Kong. Poseidon Kong, velho. Poseidon Kong. É isso, mano. Vamos lá. Atlantis, Poseidon Kong. Vai só pra Kong. Cara, eu tenho o King Kong. Mano, na moral, olha isso. Eu tenho o Kong, tá? O Vampire Kong. E o King Kong. E também tem um gorila. Simplesmente os quatro Kongs. As quatro joias do infinito. Simplesmente. Também tem um troll aqui. Tome. King... King troll. Tá, tem como fazer isso. King... Se eu pegar King troll e misturar com ogro, vai virar King ogro? Troll. King troll mais ogro dá troll. Um mais dois. Não dá dois mais um. Dá quatro menos um. Simplesmente incrível. Tem como fazer o Godzilla Kong? Não tem como fazer o Godzilla Kong? Será? Deixa eu ver aqui. Godzilla... Não. Poseidon Kong. Poseidon. Poseidon Kong com o Godzilla. Dá o quê? Eu criei o Godzilla versus Kong. Eu criei o Godzilla versus...